A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Iniciamos no último programa uma série de estudos a respeito da saúde mental. Destacamos alguns pontos relevantes do mais recente relatório elaborado pela Organização Mundial da Saúde tomando como foco a saúde mental no mundo, especialmente após a pandemia do coronavírus. E ali aparece de forma evidente e fundamentada a ideia de que a saúde mental não depende apenas de uma iniciativa da pessoa. Não é um tema que possa ser abordado tão somente a partir de uma perspectiva individualista. O indivíduo nele mesmo. É o indivíduo dentro de uma sociedade. E aí precisaremos compreender os aspectos ambientais, sociopolíticos, destacando as políticas sociais de saúde. Tudo isso precisa ser considerado. Não podemos falar de saúde mental apenas como uma construção individual. A pessoa e a sua vontade, a sua decisão de estar bem, de cultivar a autoestima, de acreditar na vida e decidir ser feliz e estar equilibrado. Claro que existem fatores que são individuais, mas precisamos olhar para a saúde mental do indivíduo e a saúde emocional como a resultante de uma combinação complexa de muitos fatores. Por isso, no último programa destacamos essas passagens do relatório que nos fazem refletir sobre o tema dentro dessa visão mais ampla, global, digamos assim. Mas também comentamos que vamos fazer um pequeno recorte para falar de recursos que podem ser utilizados pela pessoa e aí a psicologia pode contribuir muito para enfrentar a ansiedade, a depressão e outros tantos desafios contemporâneos. E dentro desse recorte, nós vamos compartilhar com você um livro que já compareceu ao Café Literário mais de uma vez de um psicólogo norte-americano, bastante conhecido na atualidade, que é o doutor Robert Leahy. Ele tem várias obras. Uma delas, que vamos aqui destacar um pouco mais, fala especificamente da ansiedade. Livre de ansiedade é o nome do livro. E em dado momento do livro, ele diz assim Vivemos na era da ansiedade. Dentro de poucos anos, cerca de 18% dos norte-americanos sofrerão de um transtorno de ansiedade. Esse número é duas vezes maior do que o índice de depressão, que apesar disso, recebe mais atenção. Ao longo da vida, o número de pessoas que sofrerá de ansiedade sobe para 30%. Da mesma forma que a depressão clínica é muito mais grave do que o fato de algumas pessoas às vezes se sentirem para baixo, a ansiedade clínica é muito mais grave do que estar sujeito às preocupações do cotidiano. A verdade é que a ansiedade é algo sério. Se você sofre de ansiedade, a chance é de que isso tenha um grande impacto sobre a sua vida. As pessoas com transtornos de ansiedade frequentemente se descobrem incapazes de trabalhar de modo eficaz, de ter uma vida social, de viajar ou de ter relações estáveis. Elas podem passar deliberadamente por todo tipo de estratagemas, somente para evitar encontrar certas pessoas, locais ou atividades, inclusive dirigir um carro, viajar de avião e entrar em elevadores. Podem não conseguir enfrentar multidões, participar de reuniões sociais, estar em espaços abertos ou se deparar com mínimas quantidades de sujeira. Para quem realmente sofre de ansiedade, a condição vai bem além de se atormentar com o imposto de renda ou de ter medo de aranhas. Temos aí, querido amigo ouvinte, uma fala contundente do nosso autor e que traduz o grande desafio que é, para o homem dos nossos dias, a ansiedade. De fato, nós precisamos conversar um pouco mais sobre essa questão e, ao mesmo tempo, apresentar caminhos possíveis para lidarmos de uma forma mais positiva, mais construtiva com esses desafios que todos nós, em algum grau, de algum modo, conhecemos. O livro se chama Livre de Ansiedade, da Arte Média. O texto faz referência a todos os quadros de ansiedade que são estudados pela psiquiatria e pela psicologia. O primeiro capítulo se refere a uma compreensão da ansiedade e se chama Entendendo a Ansiedade. É muito importante esse capítulo que ele nos dá uma visão bem realista do que é a ansiedade, que lá no início, na história evolutiva do ser humano, tinha uma função, um caráter de adaptação ao ambiente. Isto quer dizer, diante dos riscos, dos perigos, das ameaças, o ser humano naturalmente desenvolveu uma resposta de estresse, uma resposta de medo, de ansiedade para lidar com isso. Por isso, ele sobreviveu e estamos aqui hoje muito mais evoluídos do ponto de vista dos recursos cognitivos, intelectuais e outros tantos. A ansiedade como uma adaptação ao ambiente. Só que no passado, ele vai explicar muito bem isso, tratava-se de uma resposta adaptativa. Então, eu tinha o medo certo ou a ansiedade certa na hora certa pelo motivo certo. Então, eu tinha medo da invasão de um animal, por exemplo, na minha tribo. Então, eu me cercava de cuidados. Isso cria um medo, uma ansiedade dentro de um processo natural e uma função adaptativa. E é exatamente essa ideia que o levou a escrever na página 24, que a ansiedade foi uma das principais ferramentas para a sobrevivência. Foi simplesmente, vejam que interessante, foi simplesmente a maneira de, a natureza, instilar a prudência em cada um de nós. Só que, hoje, isso se dá de outro modo, porque o homem primitivo tinha isso de forma muito natural, instintiva, podemos dizer. Mas o homem mais evoluído, ele acabou desenvolvendo também recursos e necessidades que não correspondem a esse estado natural, vamos dizer assim. Então, ele cria respostas ao meio ambiente, quer dizer, respostas aos perigos, aos riscos, aos desafios que o meio ambiente lhe oferece, mas ele pode exagerar no medo, ele pode ficar excessivamente preocupado, ele pode desenvolver um transtorno. Isso quer dizer, então, que essa resposta passa a ser não adaptativa, ou se preferir, é desadaptativa, o sofrimento está aí. Quando eu tenho o medo certo, na hora certa, pelo motivo certo, não tem propriamente o sofrimento. Claro que não estamos falando de alegria e de prazer, porque medo não combina com isso. Há um livro interessante, com um título bem curioso, escrito por um cientista e também escritor, professor na Universidade de Stanford, e que se chama Por que as zebras não têm úlcera? É exatamente isso que você ouviu, amigo. Por que as zebras não têm úlceras? Quando é que uma zebra fica estressada? Quando ela vê o leão surgir na savana. A partir desse momento, o que acontece? A zebra concentra as suas energias, seus recursos, suas capacidades inatas para fugir do predador, que está se aproximando. Agora, uma vez livre do perigo, da ameaça, o que ela volta a fazer? De uma forma totalmente despreocupada, ela volta para a tarefa anterior, antes da fuga, antes do estresse. Quer dizer, a zebra tem a resposta de estresse, é uma resposta certa, portanto, ela é adaptativa, ela está a serviço da adaptação da zebra ao meio ambiente, ela precisa sobreviver. Claro que algumas vezes não acontece, porque também o leão precisa se alimentar. Mas o leão não devora todas as zebras, uma ou outra, quando ele tem necessidade. E muitas zebras sobrevivem, graças ao estresse. Por que? Voltando. É a resposta certa, na hora certa, na intensidade certa, pelo motivo certo, está tudo certo. Porque ela não se pré-ocupa com leões. Uma vez que ele aparece, ela tenta fugir, desesperadamente, digamos assim. Mas uma vez afastada do perigo, ela despreocupadamente volta a fazer o que estava fazendo antes. Não cria um recurso novo, uma habilidade diferenciada, ou uma pré-ocupação para evitar um novo ataque. Ela só reage ao perigo quando ele surge. O ser humano não. Esse é o grande desafio do ser humano. É a grande diferença em relação aos animais, mas também é o maior desafio do ser humano, a consciência. Pensar sobre os próprios pensamentos. Antecipar o perigo usando a mente. É por isso que nós temos tanta ansiedade. Como ele diz, só nos resta, como as zebras, simplificar a vida. Mas isso é num tom aqui leve, digamos assim, porque na prática isso envolve muitos desafios. Por isso, ele vai explicar claramente ao longo das páginas do livro. E já no primeiro capítulo, que se chama Compreendendo a Ansiedade, que ela teve um papel adaptativo. Teve uma função. Mas o homem, no seu processo de evolução, começou a criar novas regras. Por isso, no capítulo 3, ele vai falar o livro, entre aspas, de regras da ansiedade. O que o ser humano faz para se tornar ansioso? Tem umas regras específicas. Vale a pena consultar esse livro de regras. O capítulo 4 vai falar da fobia específica. E qual é a frase que dá nome ao capítulo? Isso é perigoso. Logo depois, ele vai falar do transtorno de pânico e da agorafobia. Estou perdendo o controle. Capítulo 6. Nunca é o suficiente. Esse capítulo fala do transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. No capítulo 7, que se chama Sim, mas e se... Como é o nome disso? Transtorno de Ansiedade Generalizada, que é o TAG. No capítulo 8, Estou Tão Envergonhado. Transtorno de Ansiedade Social. É o TAS. No capítulo 9, está acontecendo de novo o transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPET. Vale a pena nós destacarmos aqui os apêndices. O primeiro diz respeito ao relaxamento muscular progressivo. O apêndice B fala da insônia e ele dá dicas muito práticas para a chamada higiene do sono. No apêndice C, ele sugere algumas dietas e exercícios. O apêndice D fala dos medicamentos. O apêndice E fala de uma técnica importante que tem sido amplamente estudada, pesquisada e aplicada no campo da psicologia e da psiquiatria clínica. Mindfulness. A meditação da atenção plena. No apêndice F, há um estudo importante fazendo a relação entre a depressão e o suicídio. Depois, ele vai falar de testes diagnósticos. Depois, ele fala como identificar o seu pensamento de ansiedade. O apêndice I fala da inteligência emocional. E no último apêndice, ele nos ensina a lidar com os nossos pensamentos de ansiedade. A partir deste momento, nós dedicamos alguma atenção às orientações que o autor nos dá para aprendermos a lidar melhor com as nossas ansiedades, digamos assim. E lá no apêndice I, ele diz coisas muito importantes. A primeira delas afirma que sentir ansiedade é parte do fato de estarmos vivos. Isso faz uma diferença muito grande, porque ele nos convida a olhar para a nossa ansiedade não como uma inimiga, como uma falha no nosso sistema pessoal. Não é isso. Sentir ansiedade é parte do fato de estarmos vivos. Faz parte do processo da vida. Os filósofos existencialistas chegam até a dizer que é impossível ao ser humano não experimentar ansiedade. E eu gosto de citar o grande teólogo dinamarquês, filósofo existencialista também, Soren Kierkegaard, que certa feita, afirmou que Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de aventurar-se é perder a si mesmo. E a maior aventura do ser humano é tomar consciência de si mesmo. Então, a vida envolve algum grau de ansiedade. Isso é inevitável. E como lembra o nosso autor, ela é parte do fato de estarmos vivos. Segundo comentário importante que ele faz aqui. Todos nos sentimos ansiosos durante algum tempo. Você, amigo ouvinte, não está sozinho. Palavras do autor. É compreensível que nos sintamos ansiosos quando nos levantamos para falar diante de um grupo de pessoas, uma palestra, uma conferência, uma aula. Ou quando nos sentimos atrasados no cumprimento de uma tarefa, de um dever, não vou dar conta, não vou conseguir. Ou quando nós paramos para pensar na nossa saúde, no nosso relacionamento, na onda de violência, as tragédias. E aí o nosso pensamento, a nossa mente preocupada diz, e se for com um filho meu, como eu vou lidar com isso? E aí a mente constrói uma realidade sempre catastrófica, negativa. Se uma pessoa hoje chegar para você e falar, eu não sei o que é a ansiedade. Ou essa pessoa tem de fato algum comprometimento muito grave. Ou ela está simplesmente desligada da vida. É um quadro de alienação. Todo mundo tem alguma história de ansiedade para contar. A ansiedade é algo comum na nossa vida. É claro que quando ela chega a um grau muito elevado e exige, então, a atenção do médico psiquiatra, a atenção do psicólogo clínico, estamos diante de uma outra situação. E o livro, é bom que se diga isto, em nenhum momento está dizendo, siga estas regras e você poderá dispensar o seu médico, o seu psicólogo. Não, não é isso. Ele nos convida a olhar a ansiedade de um outro modo. Quer dizer, faz parte da vida. Você não está sozinho no seu quadro de ansiedade. Todos nós experimentamos algum grau de desconforto, de medo, de preocupação, de inquietação, de ansiedade. Terceiro comentário importante que ele faz. A sua ansiedade, de fato, tem sentido. Isso é muito importante, amigo ouvinte. Porque a nossa tendência de severa autocrítica e de autocondenação é dizer o quê? Eu só tenho essa ansiedade porque eu sou um desequilibrado, porque eu tenho uma falha, eu tenho um trauma, eu tenho um defeito de fábrica, de funcionamento. Não, não é isso. Você tem ansiedade porque você é humano. Ou se preferir, na linguagem espírita, você é um espírito num processo de evolução. Por isso, você experimenta a ansiedade, o medo, a tristeza e assim por diante. Mas a sua ansiedade tem um sentido. Você pode não saber qual é, o significado dela. Você pode, naturalmente, pensar em tudo que nós falamos aqui com base no autor. É pouco, mas pode servir como um material, uma fonte de informações para você começar a entender que a sua ansiedade é resultado de uma capacidade que você adquiriu na evolução das espécies, uma alta capacidade de detectar riscos. E o que você quer é ficar seguro, protegido. Você e as pessoas que você ama, você deseja que todos fiquem bem. Então, você entra no canal da preocupação. E se o meu filho sair de casa e não voltar? E se acontecer alguma coisa no caminho? E se ele, a mente, constrói o perigo? O que ela faz? Você detecta o risco, transforma o risco numa catástrofe e aí você, em seguida, quer ter o controle disso, porque você acha que tem o poder de fazer alguma coisa para evitar o desfecho trágico final. E a gente não tem esse poder. Mas isso tem um sentido. O que você tem não é um desequilíbrio. O que você tem é uma grande preocupação, no sentido de que você fique bem, seguro, tranquilo e todas as pessoas que você ama. Então, é bom pensar nisso. A sua mente tem regras que funcionam focadas no perigo e na segurança. E tomar consciência disso nos ajuda a lidar com a ansiedade. Quarta reflexão importante. A sua ansiedade, amigo ouvinte, é temporária e não é perigosa. Que isso fique muito claro está aqui na página 226 do livro. A sua ansiedade passa. O medo passa. Tá bom. Pode repetir, mas passa. Ele vem e vai embora. Pode retornar muitas vezes, mas sempre passa. E a sua ansiedade não é perigosa. Isso faz uma diferença na nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que diz que tem ataques de pânico, quando ela relata isso em consultório, normalmente isso não acontece no consultório. O que isso significa? Ocorreu um dia, N vezes, mas naquele momento não está ocorrendo. Então, significa que passou, acabou. Agora, talvez não tenha acabado para sempre. E o que a pessoa desenvolve? O medo de ter o mal-estar de novo. Então, é o medo do medo. É a ansiedade da ansiedade. Isso é tratado. Ele diz algo interessante. A maior parte das vezes, a ansiedade apenas dura alguns minutos. Ela some sozinha. A ansiedade é simplesmente uma espécie de excitação. Uma outra reflexão importante do autor. Não há por que se envergonhar ou se sentir culpado por sua ansiedade. Não há nada de imoral ou de maligno em se sentir ansioso. Você não precisa controlar sua ansiedade. Precisa apenas viver com ela. O controle faz parte do problema, não é da solução. Ninguém consegue, por exemplo, em um ataque de pânico, controlar essa emoção. A única coisa que se controla em um ataque de pânico é a respiração. Isso é um dado importante. Controlar a respiração. Voltar a atenção para a respiração. Nós temos algum grau de controle sobre isso. Agora, fique calmo, confie, relaxe. Ninguém consegue. Então, você não precisa se envergonhar ou se sentir culpado por sua ansiedade. Ele diz algo que merece a nossa atenção. Sua ansiedade não é como um grande fluxo de água que passa por cima de uma barragem e que ameaça destruir a comunidade. Quanto mais você tenta controlá-la, dizendo a si mesmo, para deixar de ser ansioso, mais ansioso se sentirá. Não tome sua ansiedade muito pessoalmente. Pense em sua ansiedade como um visitante temporário. A última reflexão que aparece aqui na página 227. Você pode fazer coisas produtivas, mesmo quando estiver ansioso. É muito comum as pessoas falarem, eu não consigo fazer nada porque estou ansioso. E ele compara com o cansaço físico. Muito embora você se sinta cansado, você faz os seus exercícios físicos. A ansiedade não é algo que o impeça de viver. Quanto mais você fizer coisas que são produtivas, enquanto estiver ansioso, menos medo da ansiedade terá. Isso é comprovado. Amigo ouvinte, estão aqui algumas reflexões propostas pelo Dr. Robert Leary na obra Livre de Ansiedade, da Arte Média. Eu aqui apresento essa obra como um convite à reflexão e uma oportunidade de olharmos um pouco para a nossa ansiedade. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz, muita harmonia, muita serenidade para lidar com tudo isso. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes 1 5 Número vaso Edit 10